Uma manicure de 34 anos morreu atropelada por um carro de luxo na avenida Rajagabaglia, região centro-sul da capital. Ela saía de uma festa de carnaval. O motorista estaria aí com sintomas de embriaguez. Tentou fazer uma ocorrência para poder desvincular o acidente, mas não deu certo não, né Vinícius? Fala aí. Esta foi a última foto postada por Cássia Gomes Chaves nas redes sociais. A mensagem diz, como se amanhã o mundo fosse acabar. A manicure de 34 anos foi atropelada neste trecho da avenida Rajagabaglia, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ela saiu de uma festa de carnaval e foi atingida por uma BMW em alta velocidade. Cássia morreu no local. O motorista do carro importado fugiu sem prestar socorro. A polícia militar foi acionada logo após o acidente. E aqui no local encontrou duas testemunhas que informaram que o motorista que atropelou e matou a mulher estava em uma BMW azul. Informou que um veículo BMW de cor azul teria atingido essa mulher, teria atropelado ela, acelerado. E após arremessar essa mulher a uma distância considerável, evadido do local. Os policiais já haviam repassado as características do veículo na rede, quando o condutor apareceu em uma base móvel da PM na Praça da Savasse, também na região centro-sul. De acordo com a polícia, o advogado de 24 anos estava com sinais de embriaguez e contou uma história que não convenceu os militares. Ele forneceu uma outra informação, tentando fantasiar a questão dos danos do veículo, alegando que o veículo dele teria sido danificado por um flanela, após uma discussão. Só que também durante as nossas buscas de informação conseguimos entrar em contato com pessoas que nos informaram que esse fato não existiu. O condutor fez o teste do bafômetro e o resultado apontou 0,56 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O resultado do teste deu embriaguez-crime. No interior do veículo foi encontrada também uma garrafa de vodka, que foi apreendida. O veículo também foi apreendido. De acordo com a PM, o motorista acabou assumindo que talvez tivesse atropelado alguém. Além disso, um detalhe percebido pela perícia ajudou a confirmar que a BMW era a mesma que causou o atropelamento. O perito identificou que uma paleta do parabrisa dianteiro estava caída no local, fez o recolhimento dessa paleta para laudo pericial. E aí solicitamos o perito que deslocasse também até onde estava essa BMW, que seria o possível veículo causador do acidente. Lá chegando, ele identificou imediatamente que o veículo também estava sem a paleta. Cássia deixou um filho de nove anos. O motorista da BMW foi preso em flagrante e conduzido ao Detran. Agora o advogado pode responder por embriaguez ao volante, pela morte de Cássia e por denúncia falsa, já que teria contado outra história para os policiais. Nós entendemos que ele também criou uma denúncia falsa de crime para tentar se esquivar do primeiro crime que ele cometeu.